Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro, Rua Cândido Mariano 1380, 3026-2800. Propondo uma interação maior entre as mulheres da capital, o encontro Amigas de Negócio reuniu mais de 500 mulheres para conversar e conhecer muito mais outras empresas. Versão feminina do encontro empresarial Amigos e Negócios, o primeiro Amigas de Negócios reuniu empresárias, profissionais liberais e representantes de entidades de classes na capital sul-matugrossense, tornando o evento sucesso absoluto. Missão cumprida. Todos os empresários aqui receberam uma consultoria antes do evento, de como receber esse cliente, qual estratégia, o que oferecer para garantir o retorno do investimento da feira. Então eles foram muito bem assessorados para ter um bom resultado. E é isso que a gente preza, fazer o evento e ajudá-los a ter esse resultado. Música Pensado como forma de fomentar o comércio e o serviço de campo grande, valorizando as empresárias da região, a noite contou com a exposição de diversos produtos e marcas de qualidade. Música É uma honra poder fazer parte de uma elite de empresárias, de pessoas que estão desenvolvendo um lindo trabalho na nossa cidade. Eu estou muito feliz com a minha equipe aqui para também divulgar o nosso trabalho, poder fazer um relacionamento e também desfrutar de momentos especiais como esse. As minhas expectativas são as melhores, né? As melhores possíveis de divulgar o meu trabalho aqui no estado, né? Eu acho muito importante tudo isso que está acontecendo hoje. Música O Amigas de Negócios também proporcionou uma rodada de negócios com a finalidade de impulsionar uma interação rápida e divertida entre as participantes. É a primeira vez que eu estou participando de uma rodada de negócios e vim participar assim só de mulheres, que eu achei ainda mais interessante. A organização foi ótima, sabe? Tudo saiu conforme o planejado e estou super feliz e estou com bastante expectativa para outras rodadas de negócios. E o palestrante Paulo Brum do Venda Mais Profissional Show se apresentou, enriquecendo ainda mais a primeira edição do primeiro encontro empresarial Amigas. Estou muito feliz, muito contente em participar, acredito que esse momento vai significar bastante para a nossa marca, nossa loja e estou muito feliz de estar aqui. Música Tenho certeza que essa noite foi enriquecedora para todas as mulheres. Bom, siga o Festas e Eventos TV nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. Música 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 Música